Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos começar a nossa oração dizendo o maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai. Paizinho querido e Deus amado, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, para nesta oração agradecer. Agradecer por nossas vidas, pelos Teus cuidados, agradecer, Deus, pelos livramentos, pela Tua bondade, agradecer, meu Pai, porque Tu és o Deus de perto e de longe, Tu és o Deus dos montes e dos vales, por isso queremos agradecer, Pai. Agradecer, Pai, por cada família que nos acompanha nesse ministério Pão da Vida. Agradecer, Paizinho querido, por tantos milagres e maravilhas que o Senhor tem feito em meio às nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelas Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós. E o nosso pedido, Pai, é para que o Senhor chegue com socorro na vida de todos os irmãos e irmãs, que estão aflitos, cansados, sem saber o que fazer, meu Deus, para resolver os Seus problemas, os Seus conflitos. Deus, porque, Pai, são tantos desafios colocados diante do Teu povo. E nós queremos, Deus, pedir que o Senhor coloque a Tua mão santa, Pai. Deus, a Tua mão poderosa sobre a vida de todos, abençoando, guardando, livrando de todo o mal, porque grande é o Teu poder, Tua honra e Tua glória, e nós louvamos o Teu nome e agradecemos. Senhor, abençoa cada uma das nossas ovelhinhas. Deus, abençoa, Paisinho querido, os Teus filhos e filhas que têm nos ajudado a fazer a Tua obra, Deus. Os que são dizimistas, ofertantes, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, os que desejam ajudar, os que oram por esta obra. Oh, Deus, recompensa, estende a Tua mão santa, Deus, e dá a Teu povo, Pai querido, Deus amado, a santa direção, a Tua palavra, Senhor, como roteiro para nossas vidas e o Teu Santo Espírito a nos guardar debaixo dos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor. Muito bem, amados irmãos, queridas irmãs. Como nós fazemos, começamos orando e depois voltamos a orar novamente, mas hoje eu quero pedir permissão para trazer uma palavra falando sobre família. A família foi Deus que criou, e a família ela é tão importante, irmãos, que Jesus Cristo disse assim, olha, Quem não cuida da sua família, não pode cuidar da obra de Deus. Veja, é como se Deus dissesse assim, se você não tem cuidado com a sua família, eu não quero que você cuide da minha obra, porque a minha obra também é uma família, a igreja também é uma família. A família Deus criou para viver unida, protegida por Ele, guardada. Nós estamos aqui para direcionar uma palavra especialmente para as pessoas que talvez estejam enfrentando crises familiares, pessoas que estão passando por lutas. Você sabe que a mãe de família e o pai de família sofrem muito com as consequências enfrentadas pela família, mas especialmente a mãe sofre mais. E nós queremos, nesta mensagem, falar para você que está ouvindo aqui, cuide da sua família. Muitas pessoas têm um pensamento de que cuidar da família é colocar o feijão e o arroz na mesa. Não, não é isso. Isso é obrigação. Manter a família com alimentos, com vestimentas, com calçado, com educação, isso é obrigação. Mas cuidar da família é especialmente amar os seus filhos, amar o seu cônjuge, respeitá-los, tratá-los bem, fazer com que eles se sintam bem quando estão no seio familiar. Quando eles vêm para casa, é que eles devem sentir prazer em estar ali. Em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, Josué disse, Porém, se não agrada a você servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses, que os seus antepassados serviram além do Eufrades, ou aos deuses que dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? Mas eu, disse Josué, em minha casa, serviremos ao Senhor nosso Deus. Essa palavra, eu e minha casa, serviremos ao Senhor nosso Deus, é uma palavra que impacta o coração do crente. deixa o crente feliz, porque todas as vezes que um pregador fala isso, o crente se alegra. Porque o sonho de todo crente que serve a Deus com amor, é um dia poder abrir sua boca e dizer, eu e minha casa, servimos ao Senhor nosso Deus. Essa é uma grande verdade. Os filhos, olha o que diz o Salmo 127, a partir do versículo 3 até o 5, Os filhos são heranças do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, quer dizer, o homem que tem muitos filhos, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A palavra de Deus compara os filhos a uma flecha na mão do guerreiro. O que é um guerreiro sem flecha? Um guerreiro desarmado? Está dizendo então que os filhos são instrumentos de combate na vida de um pai e de uma mãe. O Salmo 103, versículos 17 e 18 diz, Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer os seus mandamentos. A palavra de Deus condiciona isso aos mandamentos de Deus, para que nós tenhamos essa obrigação de obedecer a Deus, para que os nossos filhos sejam obedientes a nós. Pais que são desobedientes a Deus, automaticamente seus filhos também serão desobedientes a eles. Quando você obedece a Deus, você está dando exemplo para os seus filhos que você tem um superior e que obedece a Ele. Olha o que diz aqui, em Marcos 10, 6, 9, 6, 7, 8 e 9, Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. A palavra de Deus, ela é explícita, quando diz que um casal não deve ser vítima de separação, que um casal deve manter-se unido no amor, na compreensão, na obediência a Deus. Deus ensina os filhos a obedecer seus pais, dizendo em Efésios 6, 1 e 2, Também Deus chama a atenção dos pais, em Efésios 6, 4, Pais, não irritem seus filhos, não façam raiva a seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução, e o conselho do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a criar os nossos filhos. Provérbios 22, 6, diz, Ensina a criança, segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar dele. Em outras traduções, diz, Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, não se afastará deles. Meus amados, falar em família, eu quero fazer aqui uma homenagem hoje à minha esposa. Hoje, a pastora Jossa Neto está completando mais um ano de vida, e eu estou aqui para parabenizar ela, e você vai dizer, pastor, por que ela não está aí com o senhor? Porque ela está muito gripada, muito gripadinha, tossindo muito, ela disse, Amor, não vou ficar tossindo desse jeito, na frente dos irmãos. Está certo. Mas eu quero fazer uma homenagem a ela, porque a minha esposa tem percorrido comigo um longo caminho. São 24 anos juntos, 24 anos dedicados a mim, 24 anos cuidando de mim como um bebê, e nessa estrada da vida, ela tem sido a minha companheira, tem sido a minha mãe, já que eu não tenho mais mãe, está com Cristo, tem sido a minha conselheira, aquela mulher forte e corajosa que sempre ao meu lado tem direcionado minha vida. Eu tive o prazer de batizá-la duas vezes. Batizei ela, logo depois de ela aceitar Jesus, e batizei ela no Rio Jordão, já duas vezes, aliás, é três vezes. Está com duas vezes que eu batizo ela no Rio Jordão, Israel, onde Jesus foi batizado. A nossa história é uma história que começou com muitas lutas, os irmãos conhecem, o pastor Chico já deu testemunho disso, mas é uma história de uma mulher que soube ter paciência para superar as grandes dificuldades da estrada da vida. No meio da nossa história, muitos amigos, muitas pessoas queridas, familiares, aí foi quando nós estávamos dentro do santo sepulcro, onde Jesus foi colocado e de lá ressuscitou e saiu. Ela chorou muito quando entrou ali as duas vezes que entrou. Eu quero dizer para vocês que a pastora Jossa Neto é uma mulher de grande valor. É uma mulher baixinha, pequenininha na sua estatura, mas que tem vivido no caminho da vida uma longa história com Deus, uma história de muitas alegrias, de muita felicidade ao meu lado, também de lágrimas, de choro, uma história de muitas orações, uma história de ter visto tantos milagres de Deus. A igrejinha nossa, olha como era pequenininha naquela época, quando nós começamos tudo, famílias que vieram se juntar a nós, como a família da missionária Andréia e tantas outras famílias que se tornaram nossas ovelhinhas, a irmã Claudinha, com sua família aqui conosco, essas pessoas elas exercem uma importância muito grande na vida do Ministério Pão da Vida. E o que eu mais admiro na pastora Jossa Neto é a forma como ela trata as ovelhinhas, da mais idosa até a mais novinha. Ela trata com amor, ela trata como se fosse parte do seu sangue. Aí a irmã Cecília Greenberg, irmã Glorinha dos Estados Unidos, quando nos visitaram. E isso tem nos dado um carinho muito grande, irmãos, porque a nossa família não é mais só meus filhos, a nossa família, a família que ora conosco nas praças, que ganha almas para Jesus, é cada um de vocês que são pão da vida à distância, se tornaram nossas famílias. Nossa família não é mais uma família pequena, agora é uma família mundial, ela está em toda parte, com testemunhos maravilhosos, irmãos e senhorinhas de idade, com mais de 90 anos, como mãe tozinha, mãe da pastora Eli, e tantas outras, desde criancinhas pequenas até as pessoas com maior idade, elas fazem parte das nossas vidas, são nossas ovelhinhas que nós amamos, queremos bem, e a pastora Jossa Neto, ela tem essa particularidade. Aí ela está em Israel, colocando a mão de Jesus, e se apoiou para segurar a cruz, aí está no tanque de Bethesda em Israel. Hoje eu queria dizer para todos que nos acompanham, o quanto eu amo esta neguinha, como eu quero bem a ela. Às vezes eu digo, Deus, o Senhor tem sido muito bom comigo, aí as filhas de Sião, o Senhor tem sido muito bom comigo. Eu sei, Deus, que eu não merecia uma esposa tão amorosa, tão dedicada, tão trabalhadora, uma serva de Deus, uma obreira de Deus, que cuida tão bem das ovelhas, junto comigo, eu sei que eu não merecia. Realmente, a minha esposa é um favor imerecido na minha vida. A família que Deus me deu é todos vocês. Vocês fazem parte hoje da nossa família, da família Pão da Vida. Você precisa ver a nossa emoção, a abertura de cada igreja Pão da Vida que nós abrimos. como é bom contar com vocês, ter vocês de perto, de longe, como a irmã Zeneide e tantos outros que vieram fazer parte desta família, a família Pão da Vida. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Dizer a ela que eu a amo, aí sou para ela, ela escuta todo dia. Todo dia eu digo a ela que amo ela, todo dia eu agradeço a Deus. quero agradecer a esse casal aí. Isso aí são os pais da pastora, irmão José João e irmã Expedida, que me deram esse presente maravilhoso que é minha esposa. Essa é minha mãezinha. Minha mãezinha, que a pastora Jossa Nete tratou como uma mãe em meio a tantas massagens, nas pernas, tanta conversa, tanto carinho. minha mãe recebeu o carinho da pastora Jossa Nete. Eu quero agradecer a ela porque você sabe que quando você tem uma nora que lhe ama, é como uma filha. E não é como uma filha adotada. Essa é a minha valorosa neguinha. Eu louvo a Deus pela vida dela e queria dizer para você hoje, nega, que eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você é muito mais do que eu mereço. A nossa igreja cresceu como cresceu a nossa igreja. A nossa igreja hoje não é mais uma pequena igreja, uma grande família. E esta grande família todos recebem seu amor e seu carinho. Eu louvo a Deus, amor, pela sua vida e peço a Deus que continue a nos abençoar. Você é uma valorosa mulher. A palavra de Deus diz que o homem que encontra uma esposa recebe um grande presente de Deus. Você, minha neguinha, é esse grande presente de Deus. E eu peço a Marco Antônio a licença para tocar a música que ele fez para a Lucinha porque este hino tem tudo a ver com você também. A minha homenagem sincera a essa pequena grande mulher, minha pretinha. Quando eu te vi pela primeira vez eu senti que os teus olhos me olhavam brilhando não compreendia. Tão pequena e tão linda me olhava com carinho acenava pra mim já senti dentro da minha alma um grande amor sem fim. Encontrar para mim foi um sonho que Jesus logo realizou Nossos corações entrelaçados e vivendo este grande amor Para sempre juntinho e feliz com os frutos que Deus concedeu e amando sempre um ao outro nele você e eu nosso encontro não foi casual foi Deus quem mandou te encontrar para mim foi um sonho que realizou um amor que por Deus foi selado prometido diante do altar que seja na alegria ou na dor pra sempre vou te amar que encontrar para mim foi um sonho que Jesus logo realizou nossos corações entrelaçados e vivendo este grande amor para sempre para sempre juntinho e feliz com os frutos que Deus concedeu e amando sempre um ao outro feliz você e eu te encontrar para mim foi um sonho que Jesus logo realizou realizou nossos corações entrelaçados e vivendo este grande amor para sempre juntinho e feliz com os frutos que Deus concedeu e amando sempre um ao outro feliz você e eu e amando sempre um ao outro feliz você e eu muito bem amados parabéns para a pastora Jossanete minha pretinha minha neguinha meu amor amém ela está gripadinha bem gripada mas está bem graças a Deus Deus abençoe inscreva-se aqui no canal compartilhe essa mensagem com outras pessoas e não deixe de homenagear quem você ama diga em vida aquilo que você não vai poder dizer depois da morte ame as pessoas com toda a intensidade do seu coração daqui a pouco nos encontramos no culto do lar beijo nas nossas ovelhinhas queridas um beijinho carinhoso muito obrigado por estar conosco tá bom Deus abençoe em nome de Jesus Cristo Deus encha você de paz e de alegria amém fica na paz Deus abençoe fica na paz do Senhor Jesus é tempo de vencer é tempo de amar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe